Agora a gente volta a falar da campanha de vacinação contra a gripe, mas em Florianópolis. Hoje chegou a vez dos pescadores artesanais da capital com mais de 50 anos começarem a ser vacinados. Essa ação faz parte da terceira etapa da campanha contra a gripe, que foi antecipada em Florianópolis. Equipes da vigilância epidemiológica estão passando nos ranchos para aplicar as doses. De acordo com a Prefeitura, 7.500 pessoas já foram vacinadas na cidade. Além disso, os agentes de saúde lembram que aquelas pessoas que não forem maiores de 50 anos e que estejam envolvidas com a safra da Tainha podem ligar para os telefones que já aparecem aqui na sua tela para agendar o local e horário para tomar também a vacina. Então mesmo se tiver menos de 50 anos, mas se estiver trabalhando na safra da Tainha, tem que tomar essa vacina que já está sendo dada em Florianópolis.